começar. Olá, eu sou a Alessandra, coordenadora da Escola Maria da Glória Muzi Ferreira, melhor, uma das coordenadoras. Estou aqui com o aluno Rafael, que fará um convite para os nossos alunos dos nonos e dos terceiros anos. Vamos lá, Rafael. Eu sou o Rafael, também, vou chamar Maria da Glória, de CEB, vou dar um convite para vocês, bem, 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 para fazer o nome e terceiro com a gente. Também dou convite para você vir para estudar com a gente. E fazer a prova do CEB no dia 10, agora de novembro. Esta semana, a prova do CEB para os terceiros e para os nonos anos é o convite que o Rafa está fazendo. Vamos lá, gente, terceiros e nonos anos, os alunos dos terceiros, nós temos dois terceiros, os alunos dos nonos, nós temos três nonos. Quem não é aluno do terceiro e do nono e tem colegas, tem filhos, tem sobrinhos, tem parentes nos nonos dos terceiros, fazem a campanha para vir e fazer a prova do CEB. Dia 10, aqui na Escola Maria da Glória. Né, Rafa? Dia 10, todo mundo fazendo a prova do CEB. Vamos pro CEB. Vamos melhor no CEB. Vamos lá, Maria da Glória. Vamos lá.